Música Nem sempre dá pra ser bom Sentir tem que sofrer Dor tem que sentir Nem sempre dá pra ser bom Quando não tá, não vou Dá pra fugir do pior Deve ser Tem que ser bem fácil Ela foi Buscar algum sentido Pro que não tá tão legal Talvez dê pra trocar Você tem que trocar um pouco E não sofrer por ter Pensar Porque estaria já foi mais fraco Já foi mais fraco E não sofrer por ter Sentir tem que sofrer Tanto tem que sentir Nem sempre dá pra ser bom Quando não tá, não vou Dá pra fugir do pior Não sofrer por ter Não sofrer por ter Tem que ser bem fácil Ela foi Buscar algum sentido Porque estaria já foi mais fraco E não sofrer por ter E não sofrer por ter Porque estaria já foi mais fraco Porque estaria já foi mais fraco 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 Obrigada.